Salve, salve, meus amigos! Tudo bem? Espero que sim, Jove aqui. Hoje a gente vem falar um pouco sobre chegada de jogadores, possíveis saídas aí. O Gasper, o Gasparzinha, o Gasparzinho, camarada, formador de amantes, de volta! Interrogação, né? Vamos falar um pouquinho disso daí, né? Sobre o formador de amantes, né? Está surgindo um boato aí, galera. A gente vai entrar nesse assunto, dar uma segurada aí, tá? Vamos falar um pouquinho do Eder, que está chegando aí, né? Do William. Vamos falar também um pouquinho aí sobre a saída de dois jogadores, que eu estou torcendo muito para que isso aconteça. Beleza? Bom, galera, antes de tudo aí, tá? Deixa o seu like no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos que vamos para a Notícias do São Paulo. Esses dias aí que a gente está sem futebol, tem aparecido muita notícia no São Paulo, né? Principalmente com relação à chegada de jogadores aí. Tivemos duas. Chegada de dois jogadores, contratação efetivada aí. Uma em cima da outra, que foi o caso do William e do Eder, né? Que vai dar uma reforçada no elenco aí, principalmente o Eder, tá? Que eu acho um jogador importante e vai agregar bastante ao ataque do São Paulo. Beleza? Bom, vamos começar aqui, galera. Vamos começar sobre saída, antes da gente falar do velho fantasminha camarada, né? O formador de amantes. Vamos lá, galera. Saídas. O que acontece? Tá? Todo mundo já sabe, né? Que o senhor Paulinho Boia, né? Ou Paulinho Balada. É, você escolha como você vai chamar esse cidadão. Né? Pediu... Dizem que ele pediu muito para o Vasco, né? E o Vasco não acertou com ele, tá? Mas pode ficar tranquilo que isso não vai interferir na chegada do Benítez. Beleza, torcedor? Só que o Vasco vai ter que escolher um novo jogador numa lista que o São Paulo tinha enviado para eles, tá? Aí o Vasco pediu o Diego Costa. Nossa, o passarinho verde. Mas agora você está esperto, passarinho verde. Passarinho verde. Aqui. Aqui. O São Paulo contratava calazãs, birubiru, nos seus tempos. Né? O senhor Évito Felipe. Blá, blá, blá. O William Farias. É, 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 é. Agora você ficou esperto de uma hora para a outra, é passarinho verde. Você está crescendo um jovem promissor, o Diego Costa. É isso, passarinho verde. Aqui, ó. Aqui para você, passarinho. Ó. Passarinho verde. Aqui para você, ó. Tá? E o São Paulo já negou. Beleza, corretamente. Né? Eu não mandaria o Diego Costa lá, né? Ainda mais o São Paulo agora que vai jogar com três zagueiros, né? Sabemos aí que pode uma hora ou outra aí, a Arboreda ser suspenso, um ou outro machucar. Então a gente vai precisar de zagueiros aí. Beleza? Aí, hoje surgiu a notícia que estou para confirmar aí, tá, galera? Que a outra opção que o Vasco pediu, né? Já que o São Paulo se recusou a mandar o Diego Costa. É. Everton Felipe. Beleza. 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 Aí, sim. Aí, eu acho que é um dos jogadores aí que o São Paulo precisa se livrar do elenco aí, o Everton Felipe, tá? Esse tudo bem. Manda de boa para o Vasco. Beleza, galera? É, outra possível, outra saída aí que já está praticamente certa, né? É o Utsu retornando para o Fluminense. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Eu tive pesadelos, galera. Confesso para vocês, né? Quando eu fiquei sabendo que o Utsu estava voltando para o São Paulo, que eu tive pesadelo. Falei, não, não é possível, cara. Não é possível. Né? E o São Paulo sem volante, né? Muitos falando que ele ia ser bem aproveitado no elenco do Crespo. Eu tive pesadelos com isso, né? Mas, graças a Deus, ele está retornando para o Fluminense. A gente sabe que o São Paulo vai bancar uma grande parcela do salário dele. Mas a única forma que tem para conseguir emprestar ele, galera, foi tão absurdo a renovação que fizeram de contrato dele. Um valor tão alto. Dizem em torno de R$ 480 mil. Um time igual ao Vasco, né? Que vai disputar a Série B, não vai ter condição de pagar. E o São Paulo vai ter que arcar parte disso daí. Senão vai ficar com ele no elenco parado e receber até o final do ano. Enfim, se ele não está no elenco do São Paulo aqui, eu já fico feliz. Beleza? E depois que encerrar o contato dele no final do ano, vai com Deus, suma, desapareça, nunca mais ótimo do São Paulo. Enfim, né? Nossa, puda ou cega? Puda ou cega? Bom, agora a gente vai aqui, galera, para os reforços. Todo mundo sabe aí, os dois últimos aí foram o William, né? Os três últimos. O Edgar e o Miranda foi oficializado hoje. Já teve entrevista coletiva dele, né? Aliás, eu assisti boa parte da entrevista coletiva dele. Gostei de tudo que ele falou, né? Você vê que o cara tem espírito de campeão, né? Espírito de vencedor. Aí eu me vejo uma foto dessa aqui, né? Que me mandaram aqui, cara. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vamos lá, vamos no Insta do Jova lá. Eu postei uma foto lá, cara. Ah, mano, o que esse cara tem sinal Miranda aqui? É posicionamento, mano. O que é isso daqui, mano? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não, não é essa. É essa aqui. Vamos lá, galera. Aí eu me deparo, né? Com uma foto dessa hoje aqui. Onde o Tiririca está querendo explicar alguma coisa para o Miranda, né? Estão vendo aí? Espero eu que o senhor Tiririca não queira explicar posicionamento para o Miranda, né? Espero eu. Não é possível ele querer explicar alguma coisa para o Miranda. É um cara multicampeão aí, né? Aliás, o Miranda que vai ter que explicar muito para ele, né? Como não se entregar gol para o adversário, né, seu Tiririca? Enfim. Miranda, galera. Foi uma das contratações que eu mais gostei até agora, tá? Não me vejo esse negócio de idade. O interesse é ter jogador bom no elenco. Não adianta nada ter um moleque de 18 anos que não joga porra nenhuma, né? Não adianta ter um moleque de 19, 20 anos que não joga nada, tá? Eu prefiro um veterano que joga bola do que um cara novo que não joga, tá? Se der para unir o útil, o agradável, um cara novo que joga a bola aí, beleza, né? Mas, enfim, a contratação do Miranda foi uma das que mais me agradaram, tá? Eu acho que ele vai agregar muito ao sistema defensivo do São Paulo, tá bom? Bom, seja bem-vindo aí, Miranda. O Ine, que eu acho que é a contratação mais aí aposta, né? A questão do Ine vai ser uma aposta, tá? Agora a questão do Miranda e do Éder, não, galera, tá? O Miranda, fisicamente, tá muito bem, deu para a gente perceber, né? Foi campeão na China, eleito um dos melhores zagueiros. O Éder tá vindo com excelentes números de lá para cá, né? O Ine já é uma aposta, né? Mas vamos ver aí, vamos torcer para o cara para dar certo. Não vou julgar o futebol do cara antes de ver, né? Aí, se eu ver quatro... Cara, um jogo que você vê o jogador jogar titular, já dá para você ter noção se o cara vai vingar ou não, tá? De um jeito que o cara domina a bola, essas coisas, você já percebe se o cara manja ou não manja, né? Mas, enfim, não vou julgar agora o Ine, não vou esperar ele chegar, né? Quanto ao Miranda e ao Everton, quanto ao Miranda e ao Éder, galera, duas boas contratações aí, tá? Aí soma-se a isso, as boas contratações também do Orejuela, do Bruno Rodrigues, que precisa ter oportunidade, e também... Estou esquecendo alguém aqui, cara. Bruno Rodrigues, Orejuela, né? Bom, depois eu... Estamos faltando uma aí, foram seis contratações até agora, beleza? Galera, sobre o Gabriel Neves, tá? Eu acho que o São Paulo tomou a decisão correta, o São Paulo entrou em contato com aquela porra daquilo nacional, né? Ô time nojento, hein? Que time nojento esse nacional do Uruguai, hein? Que time nojento. E a estratégia que o São Paulo está adotando, que a gente ficou sabendo é o seguinte, vai esperar dar o meio do ano aí, aonde o jogador poderá assinar um pré-contrato e o São Paulo vai assinar esse pré-contrato com ele, né? Para no final da temporada ele vir para o São Paulo. Não tem outro jeito, galera. Os caras estão... Rejeitaram três propostas do São Paulo, estão fazendo com dois, então eles que se foda, né? Eles que percam o jogador no final do ano aí, e não vão levar um, né? Vão ficar de mãos a bananas aí, né? Eu acho que o São Paulo aí optou pela estratégia correta, né? Não vai gastar com ele. Esse dinheiro que gastaria no Gabriel Neves pode investir em outro jogador, tá? Um jogador que chega para agregar aí também. E no meio do ano assina um pré-contrato com o Gabriel Neves e no final do ano, depois que termina o contrato dele com o Nacional, ele vem para cá de graça, né? Eu acho que o São Paulo tomou aí as medidas corretas. Beleza, galera? Sobre números, vamos lá. Eu acho que é importante a gente falar aqui, né, galera? Importante a gente falar aqui do... Ele tem bons números, o Eder, cara. Eu gostei dos números dele, tá? Eu falei na minha live de ontem os números dele. Vamos lá, vamos ver de cabeça, galera. Ele tem 49 jogos, né? Lá no futebol chinês, com 33 gols e 15 assistências, tá? Esses são os números dele no futebol chinês. Ou seja, excelentes números, né? Para um centroavante. E ele participa muito das jogadas de gol, né? Eu acho que ele vai fazer um belo de um ataque aí com o Luciano, tá? Eu gostaria que formasse um tridente com o Luciano aberto numa ponta, vindo de trás, flutuando. Rorras na outra e o Eder na frente, tá? O São Paulo veio bem melhor esse ano aí, tá, galera? Bem mais forte aí, com a chegada do Miranda. Faltou aquele primeiro volante, né, até agora. Faltou um primeiro volante de marcação que sabe sair para o jogo, que seja especialista em roubada de bolas, né? Acho que está faltando isso para o elenco do São Paulo. No demais aí, o Benítez também chegando, né? Aliás, o Benítez, né? Que eu esqueci de falar. O Benítez está chegando aí para ser o nosso meia, né? Nosso camisa 10 aí. Eu acho que o São Paulo vai chegar bem mais forte nessa temporada de 2021, logicamente, do que é a temporada 2020. Tá bom? Então, estou com as boas expectativas do São Paulo para esse ano, né? E esses dias que o Paulo Insta vai ficar parado, eu acho que dá tempo de regularizar todos os jogadores, nem eles já treinarem junto com os demais jogadores e o Crespo ter todos à disposição aí após esse período de parada do futebol paulista. Se não me engano, vai até dia 31, né? Então, dá para o Crespo aí treinar legal essa equipe, né? E voltar com o São Paulo aí bem mais forte, né? Com o Urejuela numa lateral, o Miranda na zaga. Vai ser, galera... Eu estou tomando muito cuidado de não ficar entusiasmado, né? Porque a gente já levou na cabeça aí várias vezes, né? Que a gente acabou sendo decepcionado. Mas eu estou gostando do que eu estou vendo até agora, né? O São Paulo aí está se reforçando sem gastar muito, né? E se reforçando bem, né? Vamos ver se vai dar liga dentro de campo. Eu acredito que o Crespo pode fazer esse grupo, sim, dar liga. Tá bom? Deixa o comentário de vocês, tá? Dos seis nomes que o São Paulo contratou até agora, galera. Quem é o jogador que você está botando mais fé? Miranda, Benítez, Orejuela, Éder, Wiener. Quem é o jogador que você está botando mais fé desse seis que o São Paulo contratou até agora, tá bom? Estamos juntos, é nós. Salve, salve.